Hoje é dia de São José de Anchieta, o padroeiro do Brasil. Durante a tarde teve a missa solene que marca o encerramento da festa nacional de São José de Anchieta. Centenas de fiéis foram até o Santuário Nacional de Anchieta para acompanhar a missa em homenagem a São José de Anchieta, que foi transmitida ao vivo pela TV Guarapari. O patrono do Brasil da educação, aquele que foi o primeiro a cultivar a necessidade de dialogar com os povos originários, alguém que testemunhou o Evangelho, construiu pontes, fundou cidades. Devota, Cida passou por um tratamento para vencer um câncer de intestino e diz que deve sua vida ao santo. A oração tem poder e quero falar também que Deus nos ama assim como a gente deve amá-lo. Então por intercessão ele ouve todos os pedidos com fé e com muito amor. O reitor do Santuário fala da trajetória de fé, devoção e amor de São José de Anchieta com a igreja católica. São José de Anchieta é um espanhol das Ilhas Canárias que veio ao Brasil com 19 anos e passou 47 anos de missionário no Brasil. 9 de junho, dia de São José de Anchieta, marca a data da morte do santo, que aconteceu em 1597 na cidade de Anchieta. Esse historiador conta que ao terminar a missão, São José de Anchieta escolheu o município para morar. Quando ele termina, então o cargo dele como provincial, ele decide ficar aqui na aldeia de Heritiba, vivenciando então os seus 10 últimos anos aqui. E morrendo no dia 9 de junho de 1597, aonde foi conduzido da aldeia de Heritiba até a vila de Vitória, porque ele já tinha sido reitor, já tinha sido superior da missão de Nossa Senhora da Vitória, que hoje é a capital do nosso estado. Somente em 2014, Padre José de Anchieta foi canonizado. Além de padroeiro do município, o reitor do Santuário conta que o Anchieta foi considerado em 2015 padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Desde o princípio do Brasil, ele evangelizou essa nação, então foi colocado como padroeiro da nação brasileira, junto com Nossa Senhora Aparecida. Logo no início da colonização dos portugueses aqui no Brasil, ele traz para nós uma mensagem muito moderna, a necessidade de um diálogo com aquilo que se tem, da fé do nosso povo, o cultivo dos valores do Evangelho, e de maneira especial, caminhando na fraternidade. É um homem que fez passos, e passos não só pelo tempo que ele percorreu e a distância que percorreu, mas percorreu passos no coração das pessoas. Por isso, acredito que isso sirva muito para nós hoje. Queremos criar pontes, laços de fraternidade, com valores que nos identificam como cristãos católicos. Uma festa religiosa muito bonita e importante para a nossa região.